MANTER EM PÉ Que a motosserra voraz faz a festa O jeito é compreender que já basta E replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, verros, latidos, tudo mais Uivos, múrios, lamentos ancestrais Porque não deixamos nosso mundo em paz Além do morro, o deserto se alastra Por toda a terra, da serra aos confins Um toco ouro, um casco de canastra Onde enterramos os saguinhos MANTER EM PÉ O que resta não basta Já quase todo ouro verde se foi Agora é hora de ser refloresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, verros, latidos, tudo mais Uivos, múrios, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz Manter em pé O que resta não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem quer Esse é o lugar pra gente viver Vamos transformá-lo Vamos transformá-lo num lugar melhor Juntos faremos um novo mundo Unidos lutando pela preservação Quem cuidar da água Cuidará da vida Os rios, lagos e mares Precisam de nós Homens, matas, animais e flores Necessitam da água pra sobreviver Brasil, o país das águas Brasil, a água é vida Depende de nós A preservação E fazemos todos juntos Um mundo melhor Este é o lugar pra gente viver Vamos transformá-lo num lugar melhor Nos juntos faremos um novo mundo Unidos lutando pela preservação Quem cuidar da água Cuidará da vida Os rios, lagos e mares Precisam de nós Homens, matas, animais e flores Necessitam da água pra sobreviver Brasil, o país das águas Brasil, a água é vida Depende de nós Depende de nós O país das águas Brasil, a água é vida Depende de nós 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 A preservação E fazemos todos juntos Um mundo melhor Melhor colleague Algu crimes Aussi Temes A CIDADE NO BRASIL